Fala galera do canal, se você não é inscrito já se inscreve aí, beleza? Estou aqui com mais um vídeo top para vocês, King Legacy, King Pierce no canal, é gente E hoje eu vou estar explicando para vocês como ganhar qualquer fruta grátis aqui do jogo Simples, fácil e rápido, é só você colocar o seu link do Roblox, se inscrever no canal, ativar o sininho E também colocar o seu link do Roblox e colocar a hashtag eu, seu link do Roblox, se inscrever no canal, ativar o sininho E aí eu vou estar sorteando em um canal aleatório aqui do Google Aí eu faço o sorteio e você pode escolher qualquer fruta do jogo, qualquer fruta mesmo Mas tem que ganhar no sorteio, claro, hashtag eu quero e o seu link do Roblox O jogo, o vídeo hoje não foi só para isso, foi para colocar todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando perfeitamente Como vocês sabem, esse jogo mudou muito porque virou a chave de cobre E tem muitos códigos que vão te dar muitas coisas absurdas, muitas gemas, muito dinheiro e muita chave que você pode estar comprando aqui É simples para você comprar, você clica aqui, ó, aceitar, tá vendo? Aqui você pode comprar 10 de 10, ok? Total de 250k Você pode, tipo, por exemplo, aqui eu tenho 19, eu posso abrir 10, ó Tem comum, em comum, raro, épico e lendário 0,05% Épico Consequentemente, isso quer dizer o quê? Quer dizer que Marcos Drummond pode ganhar qualquer fruta do jogo Como vocês estão vendo, eu estou com a fruta leopard Essa fruta leopard Vamos clicar em códigos aqui Antes disso, vamos clicar em loja, descer até o final e colocar um código aqui Lembrando que é novo o código, mas todos os códigos, mas muitas coisas Então, para ganhar qualquer fruta do jogo, qualquer fruta melhor, a pior, a qualquer fruta que você quiser Mas tem que ganhar no sorteio No próximo vídeo eu vou estar sorteando uma fruta para vocês O primeiro código que eu vou passar para vocês Depois eu vou passar todos os códigos para vocês Ativo funcionando perfeitamente É muito bom, porque ele te dá Start Reset O que é Start Reset? Resetar seu Start Então, Honor Meteor E depois eu vou estar trazendo todos os códigos que estão funcionando perfeitamente Beleza? Honor Meteor, o que é isso? Enlouqueceu, filho? Peraí Tá de zoeira comigo, hein? Peraí Bem fraquinho, né, filhote? Vem Ó, mano O que é? Então, gente É o seguinte Colocou o código Já vai ganhar aí um Start Reset Vai estar Olha lá, tá vendo? Refúgio aqui Você pode resetar seu status Corpo a corpo Saúde Espada E fruta Minha fruta, como eu estou mostrando para vocês aqui É... Ela é uma fruta muito boa Tá vendo aqui, ó? Ó O Z transforma O X dá combate O C Grande Rei Ó Tá vendo? O V Ó Ó É rúgido E o E Flame Blute Tá vendo? Obtido long 2X 2X2 long Então Quem tem lá Mano Tem light Light A fruta light Então ele pode estar ganhando também Através do Sorteio Então O sorteio vai estar aí Esse vídeo Vai te ajudar demais Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Família Com todo mundo Para chegar Rapidamente A 80 Cada inscrito Gente Falta pouco Já estamos 74 Para 80 6K De inscrito E vocês vão escrever rápido Quer mais Mais vídeo De King Legs No canal Comenta aí King Legs King Priest E aí vocês vão Estar pedindo Mais vídeo top Para vocês Então é isso Gente Vamos passar Todos os códigos Agora Como eu falei Clique em loja Desce até o final E vamos colocar Todos os códigos Ativos Esse jogo Vai atualizar Certamente Vai atualizar Assim que atualiza O Blocks Atualiza O King Legs E eu vou estar trazendo Vários vídeos Incríveis Exclusivos E top Para vocês Beleza Então Partiu Todos os códigos A partir De agora Em loja Desce até o final E coloca os códigos Aqui Está vendo Esses códigos Você vai clicar Insire código Bem aqui Beleza Então vamos Para os códigos A partir De agora Esse código Eu vou dizer Para vocês Para você não Clicar em resgatar Porque esse código Owner Meteor Ele vai Resetar Seu status Tipo Por exemplo Meu status Está aqui Level Fruta 4300 Saúde 2138 Melen 0 E espada 0 Então quer dizer o que? Se eu clicar aqui na loja E clicar Owner Meteor Vai resetar Meu status Coloca tudo maiúsculo O O W N E R M E T E E O R Tudo só letrando aí Para você Owner Meteor Beleza Vai resetar Seu status Mais um código Código bom e interessante De vocês usarem São esse aqui Welcomer Welcomer King Legacy King Legacy King Legacy Esse código vai te dar Simplesmente E necessariamente Duas vezes mais XP Para vocês que quiser Chegar ao level 4400 Então Welcomer Thor King Legacy Legacy Código que vai te dar Necessariamente Muito Mais muito XP Aí Duas vezes mais XP Dá para vocês evoluir Aí Beleza Galerinha está querendo me matar Onde bota o código Please Fruit Onde colocar o código Foi igual eu Clica na loja Desce até o final E coloca o código Aí Welcom King Welcom Thor King Legacy Para vocês Maiúsculo Tudo maiúsculo Para vocês Beleza Mais um código Vamos só colocar os códigos Que estão funcionando perfeitamente Coloca o código Play Ó Play King Legacy For 10 gemas Já diz tudo É 10 gemas Então Play Play King Legacy For 10 gemas 10 gemas Aí Para vocês Estarem conseguindo Aí Eu estou com 252 gemas Então Colocou esse código Colocou esse código Você vai ganhar Aí Eu estou com a fruta Leopard Então Play King Legacy For 10 gemas Se eu clicar aqui No meu inventário Tá vendo Aqui ó Lança Polo Katana Tashi blade Lâmina de tubarão Acessórios Materiais Eu tenho aqui Muitas coisas Frutas Eu tenho uma fruta Barreira Amor Sombra Girar Humano Aqui essas frutas Aqui ó Tá vendo É São um pouco Comum Tipo essa comum Aqui ó Essa comum aqui Eu vou tirar Depois Play King Lega Se for 10 gemas Mais um código Mais um código Aí pra vocês Mais um código Funcionando Free Start Reset Free Start Reset Já existe tudo Também Esse código Resetar Seu status Free Start Reset Free Start Reset Mais um código De reset Aí pra vocês Beleza Clicou Usou Tudo Maiúsculo Pra vocês Como eu falei Pra vocês Colocou tudo Maiúsculo Vai estar Resetando Seu status Pra vocês Tá Se você Claro Que ele Colocar na fruta Tipo na espada Ou no melem Mesmo Pode estar Resetando Seu status Beleza Então vamos Mais um código Mais um código Pra vocês Esse código Update 6 Não está funcionando Mais Update 6 Então vamos lá Tentar mais outro Vamos mais outro código Deixa eu ver Aí ó Esse código Dolce Dolce Wakineg É No inglês É sensacionalmente Muito bom Né Dog A A Kineg É É Do jeito aí Que tá aí Na tela do seu celular Do seu tablet Do seu notebook Do seu pc Do seu computador Do seu tablet Beleza Do Dog H A Wakineg Beleza Vai te dar 10 Vai te dar 10 É Chavinha aí Pra você estar Tentando pegar As melhores Tudo Beleza Mais um código Toma mais um código Pra vocês Vamos lá Coloca mais um código Peudiz 10k Peudiz 10k Vai te dar 10 gemas Então Peudiz Eu acho que é um youtuber Certeza Então siga Arroba Play King Legacy No tweet X Para código Que era twitter Agora é x Eles mudaram Porque aí Ela teve novo dono Então Peudiz 10k Você vai ganhar Simplesmente Vai ganhar Necessariamente 10 gemas Aí Eu tô com 252 gemas Gente É gente Eu cliquei Aqui Nenhum código Aqui É 2m Fervor É 2m Fav Esse código Vai resetar Seu status Esse código Ainda está funcionando Eu achei Que não estaria E aí Eu cliquei Resgatar E meu status Resetou Aqui Tá vendo Quer dizer Eu tenho mais um Hayfood Que eu posso resetar Meu status Se eu quiser Aí No jogo Tá vendo Fruta Normal Eu tenho um Hayfood De 1.0.1 E aqui Eu posso resetar Meu status A hora que eu quiser Minha raça É anjo Então quer dizer Se você usar esse código Você vai ganhar 1 Reset status Então vai ficar Gravado E salvo lá Num jogo Aí pra vocês Beleza Mais um código Mais um código Código Último Código Pra vocês Esse código Vai te dar 100k de cash 576k de cash Eu estou com 576.79 576,9 576,794k De dinheiro E agora Como eu falei Pra vocês Eu vou tentar Evoluir o máximo Que é 1.4400 de level Pra estar Trazendo Muitas novidades Do King Legs King Priest No canal Beleza Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra mais vídeo top De King Legs King Priest E valeu Valeu E aí